E foi antecipado o fim do prazo para transferência de créditos do programa Nota Paraná para o pagamento do IPVA 2023. A nova data limite é dia 20 de novembro. A Soler Barros tem as informações ao vivo. Isso mesmo Cid, desde o dia 1º de novembro então está liberada a transferência desses créditos e o motivo disso é que a Secretaria de Fazenda precisa então antecipor a data para poder fazer a geração dos boletos do IPVA. Então por isso Nota Paraná também fez essa antecipação para a realização das transferências. Sobre este assunto a gente conversa agora com a Marta Gambini que é coordenadora geral do Nota Paraná. Marta, as pessoas que estiverem interessadas então em fazer esse abatimento dos valores do IPVA com os créditos do Nota Paraná, como que elas devem fazer? É isso mesmo, o importante é ficar atento e não perder o prazo, né? É só acessar o aplicativo do Nota Paraná ou acessar o site e o sistema interligado com o DETRAN já mostra todos os veículos de propriedade do titular da conta do Nota Paraná. A vantagem é que pode ser transferido qualquer valor, R$ 5,00, R$ 10,00, qualquer valor para o banco tem que acumular R$ 25,00, mas para o IPVA qualquer valor. Fique atento para não deixar cancelar o seu saldo do Nota Paraná. Lembrando também que tem a possibilidade de transferir para a conta bancária, dá para você utilizar esse dinheiro que foi acumulado também para outros tipos de serviço. Isso, pode transferir para a poupança, conta corrente ou para pagar o IPVA. Então as pessoas têm um ano para acumular o saldo que fica colocando o CPF na nota. Passou esse prazo, o Nota Paraná não pode deixar o dinheiro parado. Então ou você transfere para a conta bancária ou o governo precisa utilizar esse dinheiro. Então é importante ficar atento, acessa hoje mesmo, já transfere seu saldo ou para a conta bancária ou para o IPVA 2023. E tem sorteio previsto agora para esse mês? Isso mesmo. Então segunda-feira, dia 7 de novembro, R$ 5,00, R$ 5,00, mais de 68 mil bilhetes serão premiados. Primeiro prêmio, R$ 1,00,000 e o segundo prêmio, R$ 200,000. Quem sabe estaremos retornando aqui em Londrina para fazer a entrega desses prêmios ou de R$ 1,00,000 ou de R$ 200,000, né? E o que as pessoas devem ficar atentas em relação ao sorteio para participar, não perder dados? Isso, precisa marcar a opção que deseja participar dos sorteios e colocar o CPF na nota. O programa Nota Paraná tem mais de 18 milhões de pessoas, maior do que a população do Paraná, com saldo suficiente no programa Nota Paraná. Então não deixe seu saldo ser cancelado, como eu já disse. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Então reforçando, até o dia 20 de novembro, dá para você então fazer a transferência para poder abater o valor do IPVA e também pode ficar de olho no sorteio que tem agora no dia 7. Quem sabe a pessoa não leve então essa bolada, R$ 5 milhões, um bom prêmio. Cid. A era deOrde Backpack. Cid. Cid.